Oi gente, tudo bem? Passando aqui hoje para atualizar vocês sobre o GNIB, que é nada mais é que o IRP, a tua autorização de residência em Dublin. Nas últimas duas semanas está sendo muito comentado, porque a forma de agendamento desde o mês de janeiro do ano passado é através do telefone e muitas pessoas estavam ligando do Brasil, né? Então, para já chegar aqui, já estar com agendamento, ser todo mais rápido esse processo de ter o documento, poder o quanto antes procurar emprego, enfim. Então, realmente facilita, já vim com o GNIB agendado. Porém, como estavam muitas pessoas chegando, a imigração começou meio que a barrar. As pessoas chegavam lá e eles estavam pedindo a carta da Tense, né? Para saber quanto tempo de aula que essas pessoas já estavam estudando. Muitos, eles reagendaram, ou seja, pediram para retornar depois de seis semanas, né? Tem uma menina que mora aqui comigo, inclusive, que aconteceu isso com ela, né? Ela chegou lá na imigração para fazer o GNIB dela no dia agendado e ela não tinha começado as aulas ainda e eles reagendaram para ela voltar daqui a um mês lá para refazer esse documento. Mas, como tudo na Irlanda, né? Não tem uma regra específica, isso tu vai ver muito quando chegar aqui, que às vezes para um acontece de um jeito, para outro acontece de outro. Agora, três dias atrás, isso, três dias atrás, outra amiga nossa que chegou recentemente, ela foi na imigração fazer, não começou as aulas ainda e, sim, aprovaram, fizeram todo o processo, ela só está aguardando agora para receber o GNIB em casa. Então, ah, não posso mais agendar do Brasil? Não é isso. Tu pode agendar porque vai facilitar e no site da imigração não tem nada falando que tu não pode agendar do Brasil, né? Então, isso é uma coisa também, se chegar lá porventura e eles falarem, ah, não, mas tu agendou no Brasil, tu precisa da carta da tente da escola? Olha, mas eu li no site e no site não tem nada falando que eu preciso disso. Então, é uma forma de argumentar também, né? Acho que dá para continuar agendando do Brasil, né? Eu acho que essa notícia saiu, eles fizeram isso por umas três, quatro semanas, então, acabou inibindo bastante gente, ah, nem adianta eu ligar do Brasil que não vão acertar. Mas a gente teve essa experiência agora com a nossa amiga que eles aprovaram. Foi tudo normal, como era antes. Então, acredito que vale a pena, sim, já vir com o GNIB agendado e saber que pode correr o risco de chegar aqui e eles vão reagendar para te voltar depois, mas também pode ser que aconteça com essa nossa amiga que eles vão pedir os documentos, vão olhar, vai ver que está tudo certo, vão agendar para o GNIB para ter o endereço. Então, essas são atualizações das últimas duas semanas, né? Rolou esse burburinho por aí, mas a gente teve casos, né? A gente viu casos que deu certo, normal, como funcionava antes e eu vi alguns casos pontuais também que eles pediram para reagendar. Então, só para vocês saberem que é verdade, estava acontecendo isso, mas continue agendando, porque assim, se você conseguir chegar aqui com o agendamento quanto antes eles aceitando toda a tua documentação, quanto antes tu tiver esse documento em mãos, vai te facilitar para outros processos aqui. Falou? Se vocês gostam de conteúdos desse tipo, deixa aqui nos comentários, curte, dá um like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, porque a gente voltou, né, esse mês e é muito importante para nós saber se está sendo interessante, se vocês estão gostando, que tipo de conteúdo vocês querem. e se inscrevendo no canal, vocês vão estar nos ajudando a continuar ao YouTube, mostrar esse vídeo para mais pessoas que também estão vindo, né, para a Irlanda. E esse é o nosso objetivo, tá bom? Obrigadão, beijo, beijo, até o próximo vídeo. E esse é o nosso objetivo.